Hoje vai ser a última dica do Northland, o penúltimo vídeo, eu acho pelo menos, porque o próximo já sou eu fechando essa DLC, o próximo vídeo que eu vou postar do Northland, o próximo vídeo do Northland já vai ser eu fechando essa DLC. Mas aqui é o seguinte, esse é o penúltimo poder que estava faltando para mim, tem o cajado do Loki, ou Loki como vocês preferirem, e tem essa trombeta do... falar o nome desse camarada é difícil, é um outro deus aí, deus da mitologia viking, mitologia nórdica. Mas aqui é o seguinte, qual que é a dica? Se vocês repararem bem, são duas estátuinhas aqui, e tem três colunas, tem uma coluna na esquerda, uma no meio e uma na direita, e tem um pontilhado e uma bolinha. Essa bolinha e esse pontilhado indica a posição do sol em relação às estátuas, então tem o nascer do sol na esquerda, tem o meio-dia no meio, a coluna do meio, e na coluna da direita o pôr do sol. Quando está o nascer do sol, fica uma luz indicando a coluna da esquerda, é nesse momento que vocês depositam uma gema. Quando o sol está na posição do meio-dia, fica uma luz na coluna do meio-dia, é o sinal para vocês colocarem a gema na coluna do meio, e a mesma coisa na coluna da direita no pôr do sol. Eu estou só guardando o do pôr do sol aqui para colocar a gema, e aí eu vou pegar a trombeta, e vocês vão ver o que a trombeta faz. A trombeta cria portais, ela cria dois portais, tipo os portais do jogo portal que tem no Steam, mas esses portais têm a propriedade diferenciada. Vocês como monarcas não vão poder usar os portais, mas os seus súditos vão, os membros do seu reino vão poder usar. Então todas as vezes que os membros do seu reino quiserem sair de um ponto A para um ponto B, e esses portais puderem facilitar esse trajeto, puderem encurtar as distâncias, eles vão usar os portais. Só que tem um porém, tem um porém, tem que tomar cuidado, porque não são só os seus súditos que podem usar os portais, os monstrinhos também podem, eu não sabia disso. Porque aqui é o seguinte, vocês vão notar que eu coloquei um portal, coloquei um mini portal perto de um portal dos monstros ali que tem que ser destruído. O outro mini portal eu vou colocar próximo do meu reino. Aí eu vou enviar dois ataques para destruir aquele portal dos monstrinhos, e os meus dois pelotões vão usar os meus mini portais para chegarem lá mais rápido. Vocês inclusive vão ver que o tempo que eles vão levar para chegar lá é curto, e já já eles vão destruir os mini portais e vai ter uma dor de sangue. Eu vou ficar aguardando eles retornarem, vocês vão ver aí que eles usaram os portais para retornar. Eu vou ficar aguardando eles. E eu estou aqui aguardando o restante do pelotão E vocês vão ver que o meu cachorrinho está ali dando sopa Perto do mini portal Como eu disse eu não sabia que os monstrinhos podiam utilizar o mini portal Eles vieram roubar o meu cachorrinho E só deu tempo de correr pra caramba de volta para o assentamento Então vocês tem que tomar muito cuidado Uma vez que o portal tenha sido usado para a finalidade que vocês queriam Destruam os portais, os mini portais Como que destrói o mini portal? É só tocar a trombeta uma terceira vez A primeira vez que você toca, abre o mini portal A segunda vez que você toca, abre o segundo mini portal aonde vocês quiserem Sempre na frente do monarca E a terceira vez que vocês tocam, o mini portal é desfeito Eu achei esse o poder mais legal Vou dizer por que Para construir ele é estupendo Para atacar também Porque você diminui as distâncias como eu falei Então os ataques são mais rápidos E vocês podem usar esses portais Por exemplo, vocês querem fazer uma construção de uma torre Você tem várias pedras na floresta e vocês querem ir fazendo torres Do lado de fora do assentamento de vocês Até vocês irem correndo com a montaria e chegarem na pedra Daí gastarem as três moedas para fazer o primeiro nível da torre Vão ter que aguardar os construtores saírem do assentamento Andarem, chegarem lá embaixo Acabou Acabou isso Usa o mini portal Põe o mini portal do lado do assentamento Põe outro grudado lá embaixo Onde vocês querem que eles, sei lá, derrubem árvores Ou construam uma torre E daí Isso tudo vai ser automático E na hora que estiver anoitecendo Eles vão atravessar o portal Para ir em direção ao assentamento Depois que o último construtor atravessar o portal Vocês pegam e destroem o mini portal Eu achei muito bom Eu achei muito bom Quando você tem um pouquinho de experiência Em relação a construção A estratégia de expansão nesse jogo Quando você tem um pouquinho mais de experiência E você tem um pouquinho mais de experiência também Em relação a questão de anoitecer E como é que os monstros se comportam Vocês já foram derrotados algumas vezes no jogo Ou seja, vocês não são marinheiros de primeira viagem Vocês já estão acostumados Como funciona o King of Two Crowns Aliás, qualquer jogo da série King of Eu acho que esse portal Esse poder da trombeta dos mini portais Excelente Vai ajudar muito vocês Principalmente Principalmente Quando a gente está falando das ilhas Acho que são a ilha 5 e 6 São 6 ilhas, né? As duas últimas Porque elas são muito, muito, muito grandes E esse poder Vai ajudar demais vocês Então essa é a última dica Pelo menos eu acho que é a última dica Que eu estou deixando Porque o próximo vídeo já é o último ataque Ao último portal do ninho E o fechamento da LTLC Valeu galera Deus abençoe a todos Um abraço E até o próximo vídeo